Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Vila. Bem, com muito prazer em receber no meu canal o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Eu queria perguntar ao senhor uma pergunta tão óbvia, que é o que mais se discute no noticiário político aqui de São Paulo. O senhor é ou não candidato ao governo de São Paulo na próxima eleição de outubro? Vila, eu sou candidato a governador. Eu disputei as últimas eleições, você se recorda. Foi uma diferença muito apertada de 1,5% em relação ao João Dória, que se tornou governador. Naturalmente, a expectativa que ficou para todos nós, para mim, para os meus eleitores, é que eu fosse disputar de novo contra ele ou contra quem ele colocar aí para substituí-lo. Então, é natural que eu tenha vontade de disputar o governo de São Paulo. Perguntaria ao senhor, o senhor é candidato com ou sem Fernanda Haddad? Ou seja, explicando a quem nos acompanha. O senhor seria o candidato único, vamos falar grosso modo, da centro-esquerda, vai, aqui em São Paulo? Ou o senhor, caso não seja possível ter uma candidatura só desse campo político, o senhor será candidato independente se Fernanda Haddad for ou não candidato também ao governo do Estado? Então, pelo que eu ponderei para, não só para o Haddad, mas também para o Lula, para todo mundo do PT, enfim, dos outros partidos, é pela obviedade que existem dois campos aqui em São Paulo meio nítidos, um campo mais azul, um campo mais vermelho, assim, a divisão historicamente é essa. E, naturalmente, eu pretendo ser o candidato desse campo, mas eu vou compreender se eles entenderem diferente, mas eu repito, já aconteceu isso na capital, em São Paulo, na última eleição, vocês recordam, quando eu alertei a todos que um eventual segundo turno, entre o então candidato Bruno Covas e alguém com um perfil mais à esquerda, como foi o caso do Boulos, poderia levar a vitória daquele eixo central do azul. Nas ações que eu disputei, exatamente essa diferença, eu tive 10 milhões e meio, mais ou menos, de votos, e o Haddad teve algo perto de 7 milhões e meio naquela eleição contra o Bolsonaro e eu contra o Dória. Essa diferença de 3 milhões, eu acho que são eleitores de um perfil que acabam conseguindo chegar com voto até a mim, mas que não chegariam além de mim, e é por isso que eu reivindico essa posição. Mas é natural que o PT, até por ter o candidato a presidente da República, queira ter candidato em todos os lugares. O que não é natural é que você não priorize a eleição principal. Eu tenho dito a todos que nós temos uma tarefa aí, nós que eu falo é o Brasil, todo de poder criar uma chance de derrotar a não-democracia, que é representada nesse instante por um candidato a presidente, que é o atual presidente. É um homem forte, do ponto de vista eleitoral, já surpreendeu nas últimas eleições e pode, eventualmente, surpreender de novo. Nós precisamos ter algum juízo aí, um bom senso, de evitar que isso possa acontecer de novo. E é isso que eu tenho pregado. Deixa eu perguntar para o senhor. É possível, porque o que eu ouço de diz, que diz, de boatos, são inúmeros. Uma composição Haddad, governador, o senhor candidato ao Senado, ou isso é impossível? Não, a gente não chegou até, digamos, essa segunda etapa. A gente está na primeira etapa. A primeira etapa é aquela onde eu estou me colocando como, na minha visão, quem tem mais condições de poder ir para o segundo turno, vencer as eleições e ajudar a derrota desse campo político. E ele, naturalmente, pensa o contrário. Também seria razoável. É uma decisão que os partidos têm que tomar, mas, em especial, o principal interessado, nesse caso, que somos todos nós, mas, evidentemente, que, se tudo continuar como nós estamos, nós teremos um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. quem consegue ampliar mais? Quer dizer, há algum editor meu que não vota e que poderia ser convencido, a partir da minha presença, mais ou menos na mesma lógica, seguindo a mesma diapasão, a mesma estrutura de estratégia que foi feito quando foi feito o convite para o Geraldo Alckmin. Ou seja, o Geraldo Alckmin não é exatamente o perfil do Lula, muito menos o PT. Quando eles procuraram o Geraldo, eles procuraram ampliar o perfil. A pergunta é essa, Vila. O eleitor lá de Andradina, de Socorro, o eleitor de presidente Prudente, o eleitor que votava no Alckmin, ele teria um caminho mais fácil de percorrer, se fosse para votar em mim ou se fosse para votar no Haddad? Na minha visão, ele vem mais fácil até o meu voto. É por isso que estou colocando essa tese em questionamento. Quando seria o momento, na avaliação do senhor, o momento de bater o martelo, falar, olha, eu sou candidato, ou, em suma, dentro desse desenho que o senhor apresentou, a eleição nós estamos a sete meses das eleições, no dia 2 de outubro. Quando é que o senhor acha que seria execuível bater o martelo, e ele fala, olha, a composição ficou dessa forma aqui em São Paulo, na leitura do senhor? Eu propus ao PT e ao nosso partido, nós propusemos isso publicamente já, que fizéssemos uma pesquisa no mês de maio ou no começo do mês de junho, em que avaliássemos as dois componentes, intenção de voto e a possibilidade de votar. Quando você fala, votaria com certeza e poderia votar. Essa composição dos dois tipos de voto tem dado, ultimamente, pelo menos nas últimas pesquisas, na do IPESP, recentemente, enfim, deu 42 para o Haddad, 41 para o Alckmin, 41 para mim. Essa somatória, a pergunta é essa. Não tendo mais o Alckmin, será que esse eleitor viria mais fácil até o meu caminho? Eu acho que sim. Então, minha proposta é que fosse feito isso durante o mês de maio, pós essa janela de saída que nós temos nesse instante para todos os parlamentares. Eu pergunto para o senhor, como o senhor avalia o governo Dória? O Dória é um governo superficial, um governo muito ruim. Para efeito daquilo que ele se propôs, gestor, alguém que traria novidades, uma coisa nova. Ele aumentou todos os impostos, o ICMS foi em todas as áreas, comida, refeição, alimento, rede de roupa, combustível. Ele baixou um imposto só, ele abaixou metade do valor do combustível de avião. Esse ele baixou 50%. O resto, ele aumentou todos os impostos, ele aumentou os pedágios, ele corrigiu naturalmente o valor do IPVA dos automóveis, deu um aumento violento de 35% no automático. Ele aumentou as praças de pedágio, ele reduziu os padrões de arrecadação, aliás, de pagamento, aliás, aumentou os padrões de contribuição dos servidores, tanto na saúde quanto na previdência. Então, não houve uma melhora em nenhuma área. Não tem uma área que, exceto a história da vacina, que foi uma boa medida, mas tem que ser lembrado a todo mundo, que a vacina, você vai se recordar, a Covid é de 19, em 19, ele, no final de 19, ele e o prefeito de São Paulo convocaram aquele mega carnaval em São Paulo, um carnaval que juntou 3 milhões de pessoas, foi recorde de público na capital, trouxeram vários conjuntos da Bahia, enfim, e disseram que Covid não era importante, e demoraram para agir, tomaram aquelas atitudes de reduzir o número de ônibus, depois fizeram rodízio de veículos, enfim, erraram barbaridade, quando tinham que ter feito basicamente uma ação importante, que era restringir a entrada para o cumbico. O Brasil tem uma característica que, praticamente, é um aeroporto só que tem todos estrangeiros que entram. Então, teríamos evitado muitas mortes. Em São Paulo, fecharam 100 mil comércios, comércios só de restaurantes e bares, 100 mil. Evidentemente, não é um bom governo. Na minha visão, é um governo que fez o que os outros fizeram mais agravante, ou seja, ele colocou um bilhão de reais num orçamento mais ou menos secreto, como acontece no governo federal, distribuiu para deputados, optou para prefeitos com valores, com emendas, enfim. Agora, ele está naquele finalzinho, naquela parte final do seu governo, e, como sempre, ele pretende não acabar o governo, sair antes do tempo, mas faz umas duas semanas que ele começou a recuar. Já tem dito para várias pessoas que pode estar o governo de São Paulo, porque vai ter que fazer uma aliança nacional, enfim, porque, pelo menos, ele ganharia os últimos oito meses de governo aqui. É um governo muito ruim. Não há uma única obra finda, daquelas obras de rodoanel, metrô. As concessões que ele conseguiu fazer são pífias. Me recordo que o que eles fizeram de terceirização aqui em São Paulo, de privatização, que ele falava muito, foi o Simba Safari, as jaulas dos macacos lá do zoológico, e um pedaço ali do Ibirapuera. E, assim, é tudo muito ruim e mal feito. Na minha visão, é um governo muito ruim, sem nenhum tipo de passagem, de rito, de novidade, para uma pessoa que se dizia ser algo novo para São Paulo. Deixa eu perguntar, antes de entrar em um outro ponto para o senhor. É possível, eleitoralmente, porque a gente não sabe o que vai ocorrer, algum tipo de composição, que o Daniel Garcia, que vai assumir o governo do Estado, ao menos? Isso já foi dito, às vezes, pelo governador João Doria, e vai ser candidato à sua própria reeleição. Algum tipo de composição? Ou, na sua leitura, Rodrigo Garcia é uma espécie de clone de João Doria? É bem mais experiente. Ele está preparando, ele vai fazer com o Doria, o que já fez outras vezes. Certamente, assim que o Doria renunciar, no dia seguinte, ele rifa o João Doria com uma facilidade enorme, porque ele não tem essa obrigação mesmo de aguentar o Doria. O Doria é um container, numa rampa muito difícil de ser carregado. Por isso mesmo que o Doria, em desconfiando dele, está na dúvida se largo ou não o governo. O Rodrigo é melhor do que o Doria, porque pelo menos é mais sensível. O Doria é muito insensível. Você imaginar que alguém pôr as refeições do bom prato naquela condicionamento de alumínio, alegando que as pessoas tinham que se virar e comer, eles que levassem suas marmitas para se servir. Não é possível que alguém tenha essa noção, cortar o leve leite, cortar a isenção dos deficientes físicos, dos deficientes mentais de IPVA, cortar os 60 anos para quem tinha isenção de transporte em São Paulo. Ele tem uma insensibilidade crônica que não vai mudar, porque a visão dele é uma visão de que, como ele mesmo já falou, o servidor público, os aposentados são vagabundos, todos eles querem só se aposentar, ninguém quer trabalhar. Ele tem uma visão privada, mas da maneira mais cruel do privado, aquele privado que trata os funcionários como se fossem todos alguém que estivesse... Ele fazendo um favor para as pessoas. então eu vejo que ele é muito ruim, muito difícil de conviver com as pessoas. E eu sempre digo, e não é uma coisa só minha, você pode perguntar para qualquer um, e o desafio que você encontra aqui, três pessoas para trazer ao seu programa, você é um jornalista experiente, pergunte três pessoas, que sejam pessoas que reconheçam nele, ou que sejam pessoas agradecidas a ele, que não existem essas pessoas. Enfim, então ele é ao concurso. Eu disse que o Bolsonaro tem um pedaço do país que gosta, outro que não gosta, o Lula tem um pedaço que gosta, outro que não gosta, mas o Lula é o único homem que pode unir o Brasil, porque 100% não gosta, nem quem é do Bolsonaro, nem do Lula, e nem tem uma tendência. E ele vai arcar com essa consequência, esse número que vem nessas últimas pesquisas, ele consegue estar abaixo de zero, na margem de erro ele fica abaixo de zero. Tem um tal de Cabo Daciolo, é um rapaz aí, enfim, consegue estar na frente dele em pesquisa, mesmo sendo o governo de São Paulo, e mesmo tendo aquele episódio todo da Coronavac, aquela exposição toda, mesmo falando às vezes coisas que poderiam ser levadas, as pessoas, ele tem uma certa incredibilidade, parece um emoji, uma coisa meio falsa, ninguém acredita no que ele fala. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, por fim, Federação PSB-PT, é uma novela, todo dia tem um capítulo, parece que é uma história interminável, qual é a opinião do senhor? É importante a federação para o PSB, o seu partido? Essa federação pode sair? Quais as vantagens? Quais as desvantagens? Como é que o senhor analisa essa possibilidade, que em alguns momentos parece que está tudo certo, em outros momentos parece que cada partido vai seguir o seu próprio caminho? No nosso caso, nós temos um partido por quase 80 anos. A federação é um novo instituto, ainda não foi feita nenhuma vez no Brasil por ninguém. Então, quando você fala em federação, cria uma certa insegurança natural, porque como o PT é maior que nós numericamente, eles estão pleiteando que eles tivessem a maioria do comando nacional, o que significaria dizer, em outras palavras, que nós perderíamos a nossa autonomia para as disputas de prefeitura, para as disputas de governo. E isso é muito ingrato para todos nós, porque nós somos herdeiros de uma conta muito antiga, que nós recebemos de outras pessoas, de Evandro Lins, de tantos outros, de Ariano Suassuna, de Rubens Alves, de tantas pessoas, que nós somos herdeiros dessas pessoas. Se a gente fizer uma federação nesse formato, significa entregar para o PT o gerenciamento das próximas duas eleições, pelo menos. Na nossa visão, isso não é o melhor caminho, e por isso é que tem uma polêmica interna. Eu compreendo a situação de vários deputados, porque em determinados estados, eles não conseguiram montar a chapa, enfim, mas todos tiveram a chance de montar suas chapas. A nossa proposta é que qualquer federação seguisse o roteiro que os deputados propuseram ao PT, que tivesse um equilíbrio de fuga, que nós pudéssemos, pelo menos, ter numericamente uma igualdade da composição, o que, sinceramente, é difícil o PT aceitar. Porque, como eles são maiores também, eles têm o direito de falar, mas eu sou maior, eu não vou aceitar uma regra onde eu faço o tamanho de quem é menor que eu. É por isso que eu acho muito difícil sair à federação. O mais provável é que nós façamos a campanha, cada um por sua conta, ver qual é o resultado dessas eleições, para depois, então, a partir da convivência da própria federação, que, como eu disse, é uma coisa nova, nunca foi feita, a gente possa ver se é possível fazer lá na frente a federação. Valeu. Poxa, eu agradeço muito o ex-governador de São Paulo, o Márcio França, pela entrevista, pelas questões que ele colocou, que são importantíssimas, eu desejo muito boa sorte ao Márcio nesse processo eleitoral, que eu acho o mais importante desse século. Eu acho que nós estamos decidindo a sorte do nosso país numa eleição que vai ser muito quente, tudo indica, e eu espero, torço especialmente aqui em São Paulo, que nós tenhamos uma discussão de ideias, de programas, de projetos, evitar aqueles xingamentos, aquelas agressões, e haja uma discussão de ideias, de propósito. Eu acho que a sua candidatura, claro, sendo apresentada, é muito importante para o eleitorado paulista. Então, agradeço muito a gentileza de você ter pedido o meu convite. Eu só queria aproveitar para o seu canal, que é muito importante. Eu acabei de ler uma matéria na UOL, e eu queria alertar a você e a todos os jornalistas, as pessoas do Brasil, que eu li agora há pouco que estão transferindo o líder do PCC, do Marcola, de um presídio qualquer para Rondônia. Rondônia, você sabe, Porto Velho é uma capital de pequeno porte, e ele está indo para um presídio lá há uma hora de voo de helicóptero para uma cidade da Boliviana ou para outro lugar do... Enfim, na minha visão, um equívoco enorme. Tiraram o comando do Estado de São Paulo, que tinha ele sob a proteção da Polícia Militar do nosso presídio. Levaram para o presídio federal o Moro e o Dória, na época, e agora estão transferindo para Rondônia. Parece que já foi, eu não sei. Mas eu alerto que isso é extremamente perigoso, porque, na minha visão, a chance de nós controlarmos o que estará acontecendo com ele, que controla uma grande... Vai ser muito menor numa distância dessa, não estar em uma estrutura de policiais muito inferior à que tem em São Paulo. Eu já tinha alertado isso há tempos atrás, mas, até então, ele não estava sob esse risco. Mas acabei isso na UOL agora e fica aí a dica para que as pessoas, as autoridades federais, em especial o Moro e o Dória, que fizeram essa transferência, que sejam chamadas à responsabilidade, porque, a partir da transferência num lugar que você tem uma possibilidade de se transportar tão rapidamente para um país que tem acesso ao estrangeiro, nós teremos uma grande chance de termos ele quase que semi-libertado antecipadamente. Por isso que eu faço o alerta aqui. Tá bom, Vila? Um abração para você. Muito obrigado aí. Valeu, Itão. Obrigado. Obrigado.